Os guaxinins são pequenos mamíferos encontrados principalmente na América do Norte, reconhecíveis por suas máscaras faciais e caudas aneladas. São conhecidos por sua inteligência e habilidade em adaptar-se a diferentes ambientes, incluindo áreas urbanas. São animais noturnos e onívoros, alimentando-se de uma variedade de alimentos, desde insetos até frutas e vegetais. Os guaxinins são ágeis e excelentes escaladores capazes de explorar e se locomover em diferentes tipos de terreno. Sua presença próxima a áreas humanas, muitas vezes, os torna objetos de curiosidade e admiração.